Hoje tem jogo do Cruzeiro pela Primeira Liga. Fora de casa vai enfrentar o Joinville. E o grande destaque dessa partida é o retorno do zagueiro Dedé. Dedé passou praticamente o ano de 2016 dentro do departamento médico. Foram seis meses entre fisioterapia, treino físico e paciência. A última vez que o zagueiro entrou em campo foi no dia 28 de fevereiro de 2016, contra o América Mineiro. E hoje, diante do Joinville, ele não descartou jogar os 90 minutos. A parte física ali, eu trabalhei bastante para melhorar. Então eu me sinto preparado para jogar esse jogo os 90 minutos. Enquanto um sai do departamento médico, outros dois entram. Robinho e Henrique, por pelo menos um mês. A lesão de Robinho é mais grave. O MEI pode desfalcar o time até oito semanas. Preocupação para Mano Menezes. Que isso, André. Um ano é muito tempo, né? O Dedé ficou um ano longe dos gramados. E hoje a gente sabe que futebol exige muito mais fisicamente. Futebol ele tem, mas você acha que o torcedor tem que ir com calma, não esperar muito do Dedé? Ah, tem que ir com calma. Porque dá para notar ali que ele está um pouco mais pesado do que era na época como jogador. O cara está sem ritmo, o cara está muito tempo sem jogar. Então há de se entender isso. Mas ele tem qualidade. Eu acho que ele pode readquirir esse ritmo com rapidez. E logo, logo ficaram à disposição lá no Cruzeiro.